E aí, chega no consultório um paciente com DTM e o dentista pensa, hum, DTM, vou fazer uma plaquinha? É DTM ou é bruxismo? Vou fazer um Botox? Tá fácil de resolver. Será? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou Juliana Medeiros, sou cirurgiã bucomaxilo, implantodontista do Grupo Perfil e vim aqui hoje falar sobre um assunto que no momento é minha paixãozinha, que é a DTM. Por que que eu comecei, por que que eu decidi estudar DTM? Há muitos anos, eu sempre, desde a época da residência em bucomaxilo, eu sempre gostei de articulação temporomandibular, né? Não da DTM sim, mas de articulação temporomandibular. Tanto na minha faculdade, quanto na minha especialização, eu tive pouco contato com paciente próprio de DTM, porque era uma residência bem cirúrgica, com muitos traumas, era um centro que recebia muitos traumas e tudo mais, não era muito o foco e eu não tinha professores especializados nessa área. E aí, depois que a gente sai, a gente começa a ver o mercado e eu comecei a ver que o bucomaxilo só tinha um instrumento para tratar a DTM, que é o bisturi, né? Mas, eu tinha um senso crítico para saber que esse não era o caminho. Então, o que que eu fazia quando eu recebia, né? Ainda hoje, isso foi há 10 anos atrás, e ainda hoje, muitos pacientes são encaminhados para o bucomaxilo, paciente que tem DTM, como se fosse um especialista. E aí, depois de encaminhar muito esses pacientes para muitas pessoas e de sempre o paciente cair na minha mão de novo, eu resolvi, falei, quer saber? Vou lá estudar esse negócio, porque eu sei o que eu não posso fazer no meu paciente, mas eu quero saber o que é que eu posso fazer para o meu paciente, para eu conseguir indicar as coisas da forma correta, né? E aí, nesse mundo, eu conheci muita gente legal, e cada um com uma especialidade base diferente. Alguns foram direto para a DTM, outros têm uma especialização antes da DTM, e fiquei curiosa para saber, e aí, o que te faz estudar a DTM? Olá, meu nome é doutora Priscila Moreira, eu sou de São Paulo. Minha primeira especialização é ortodontia, e estou procurando me especializar na DTM, pelo aumento que a gente tem percebido dentro do consultório, de pacientes necessitando dessa especialidade. Eu sou o Daniel Rocha, sou dentista, protesista, e resolvi estudar a DTM porque eu sempre recebi muito paciente encaminhado para a questão de placa, meu relaxante. E aí, vi que estava precisando aprimorar mais meus conhecimentos e aprofundar mais no estudo da DTM. E tem sido de grande valia. Olá, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Wendel, sou especialista e mestre em disfunção temporomandibular. Sou professor e coordenador do curso de especialização e atualização de DTM no Instituto Área. E a minha história com DTM começou na faculdade. Eu fiz um estágio na área durante alguns anos e me interessei pela área. E assim que eu terminei a faculdade, diferente da grande maioria, principalmente até dos meus alunos, que tem uma formação de base anterior, antes de fazer DTM, que é o comum, eu já escolhi a DTM no começo da minha carreira odontológica. Então, nem existia especialidade de DTM ainda, mas eu procurei um curso na área, fiz e depois fui contemplado com título de especialista com essa formação quando, em 2002, foi criada a especialidade de DTM. Então, o meu caso com DTM começou logo depois da graduação. Olá, boa tarde. Meu nome é Júlia, eu sou endodontista, dentista especialista em tratamento de canal. Eu escolhi fazer especialização em DTM para aumentar o meu conhecimento em dores. Sou especialista em tratamento de canal, eu lido mais com as dores de origem dentária. E a DTM trata de dores faciais, que são mais as dores articulares, as dores musculares e as neuropáticas. Então, para aumentar o meu conhecimento. Além disso, existem dores de origem muscular, que podem refletir nos dentes. Então, também tem esse diagnóstico diferencial aí. Gente, eu gostei dessa história. Quer saber? Vou perguntar para mais pessoas. Se liga aí nessa galera que vai responder agora. Olá, eu sou a Ediclaia Brandão. Sou especialista em patologia da ATM. Tenho também como especialidade em plantodontia e prótese, pelo mesmo objetivo. Na intenção de reabilitar o sistema como um todo, ser uma reabilitadora. E o motivo pelo qual eu estudo DTM, primeiro, eu acredito ser uma missão. Um presente de papai do céu. Desde o meu primeiro paciente da faculdade, ele tem problema de... ele tinha problema de ATM. E assim também foram todos os outros cursos que eu fiz. Então, eu acredito que foi me dada uma missão. E depois, porque não entra na minha cabeça ser um paciente complexo, ser um paciente que existe muitas coisas que podem estar dando para a função, dando aquele problema. Não consigo colocar na minha cabeça que é um paciente que tá. E aí? Quem resolve? Então, essa complexidade me chama muito a atenção. Me deixa fascinada e estudar um ser completo para poder dar um diagnóstico. Isso me fascina realmente. E a segunda questão, eu acho que é realmente a vontade de ajudar. Eu tenho... recebo muitas pessoas desesperadas, inclusive que tem... não tem vontade mais de viver. E devolver a qualidade de vida para essas pessoas, isso sim me motiva a cada dia. A estudar, a correr atrás para oferecer o meu melhor para cada uma dessas pessoas. Olá, sou Camila Rezende, especialista em prótese dentária, em disfunção temporomandibular e do orofacial. Como minha segunda especialidade. Essa área aqui é totalmente encantadora, desafiadora para que a gente consiga estabelecer o correto diagnóstico. Que a gente precisa fazer uma investigação profunda sobre o nosso paciente. Conhecer as características biopsicos sociais desse paciente. Qualidade do sono, conhecer ainda comorbidades associadas para que se chegue a um correto diagnóstico. E para isso, chegando a esse diagnóstico, tratamento, a gente vai interagir com diversas áreas da saúde. Não apenas odontologia com médicos, com médicos psiquiatras, neurologistas, psicólogos, com fisioterapeuta, fonoaudiólogos, educador físico, dentre outras especialidades. E vamos atuar diretamente sobre o controle da dor desse paciente. Dando para a gente uma gratificação muito grande ao melhorar a qualidade de vida desse paciente. E isso nos causa imensa alegria de poder atuar nessa área. E, resumidamente, é isso. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha inspirado muito dos alunos que seguem a gente. A galera que está aí tem que saber para onde vai, o que gostaria de estudar. Peço desculpas aos barulhos de fundo. A gente resolveu gravar hoje ao ar livre. E, se você gostou desse vídeo, não deixa de deixar seu like, de compartilhar. Deixa aqui nos comentários sugestões de outros vídeos que você gostaria de ver por aqui. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, no arroba perfil cirurgia no Instagram e no youtube.com barra perfil cirurgia. E nos vemos no próximo vídeo. Até mais!